Bem pessoal, vamos analisar a movimentação da BTC nos últimos segundos depois que o Fed manteve a taxa básica de juros nos Estados Unidos inalterada. Aqui no diário, olha a Solana que eu estava analisando a Solana, está subindo quase 15%, agora a Solana descontrolou. A BTC está desenhando um corpo real comprador acima daquela nossa LTB que estava aprisionando ela numa série de topos descendentes, agora a gente está ensaiando um rompimento ascendente, é bem provável que essa panela de pressão leve a BTC direto para 40 mil dólares. No intraday está dando bons trades, eu estava na ETH que foi o long que eu acabei de abrir lá na Dex de Futuros Banus.finance. Gente, a BTC está criando aqui uma figura triangularizada no intraday nos 5 minutos, é muitíssimo provável que o bico dessa figura, que essa cunha triangularizada exploda para cima. Então quem está abrindo short achando que esse viés ultra Hawks do Federal Reserve iria se perpetuar, vai cair do cavalo porque a cesta de bondades do Federal Reserve está chegando, justamente porque as eleições nos Estados Unidos presidenciais estão chegando, os órgãos técnicos sempre se curvam aos interesses políticos, é bem provável que os Estados Unidos, para poder fazer frente a um déficit absolutamente recorde, com o endividamento indo para a casa dos 40 trilhões de dólares, ele aumente o endividamento ainda mais, justamente porque imprimir dinheiro só vai levar a inflação para um patamar completamente descontrolado. Então, para poder fazer frente a todos esses gastos do governo americano, só tem duas alternativas, ou se imprime dinheiro ou imprime dívida. Se imprimir dinheiro, a inflação explode. Se imprimir título da dívida, os juros não vão baixar tão cedo, mas também não tem como aumentar muito mais, porque o Fed chegou num ponto de inflexão muito interessante. Se correr o bispega, se ficar o biscome, ou seja, o endividamento vai explodir. A taxa de juros não tem como subir mais, senão vai ter uma quebradeira bancária sem precedente, porque aqueles banquinhos pequenos ficaram presos naqueles títulos que estavam pagando 0,5% ao ano. Esses títulos estão sendo reprecificados pelo mercado, estão quase virando pó. Se a taxa básica segue aumentando, os banquinhos quebram. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E nesse cenário bizarro, bom para a BTC, a BTC vai explodir para 40 mil dólares. Com uma série de conflitos explodindo pelo mundo, a questão Israel Hamas está se alastrando para a Cisjordânia. Na Cisjordânia já morreram mais de 20 pessoas desde o início do conflito com Hamas. Agora o Hezbollah está sendo o alvo de Israel. A Arábia Saudita está em alerta máximo. O Irã pode entrar no conflito. O imbróglio russo-ucraniano só está piorando. E agora tem um problema grave na África. Os Estados Unidos e a França expulsaram o Gabão, a República Centro-Africana e o Níger de um bloco econômico que lhes concedia isenção. Agora o Níger falou que a França não tem mais acesso às suas minas de urânia. Enfim, está tudo meio doido. Para a BTC isso é muito bom. Guerras não são boas, mas guerras vão derreter os orçamentos ocidentais. E é isso que vai levar a BTC para um milhão de dólares antes que muita gente boa possa se dar conta. E aí quando eles embarcarem, a gente vai estar desembarcando. Aí é chapéu para o palhaço. Grande abraço. Daqui a pouco eu volto.